Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alânio Zuramesh. Pois é, cara, eu só não mando um leigan aqui agora, pra não estragar todo o meu setup, entendeu? Porque, olha só, eu tô bastante empolgado aí com essa notícia, eu estou aqui com o meu querido Alânio Zuramesh, porque a Netflix, cara, anunciou há pouco, né, de acordo com o horário que a gente tá fazendo essa gravação aqui, depois da nossa live de terça-feira, né, que eles vão fazer um live action de Yu Yu Hakusho. Sim, cara, e por que a gente tá fazendo um vídeo de live action de Yu Yu Hakusho, normalmente a gente só fala de games e tudo mais. Só que, Yu Yu Hakusho, cara, foi um anime que marcou a nossa infância, assim, pra caramba, tanto a minha quanto a do Alânio, a gente não podia deixar de comentar um pouco sobre isso com vocês e trazer as nossas expectativas com base também em outros live actions que já foram feitos. Só que antes de começar, você já sabe o procedimento, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. E não se esqueçam da Brasil Game Show aí, o BGS Day, no próximo dia 19, às 15 horas, que é uma live especial de Natal aí, onde teremos jogatinas, convidados especiais lá, convidados internacionais e também a final do campeonato de CSGO feminino, cara. Então, terão muitas atrações, se liguem lá nos canais da Brasil Game Show, no YouTube, na plataforma roxa também, e fiquem ligados nas redes sociais, principalmente do evento, entendeu? Pra vocês não perderem absolutamente nada e sempre se lembrarem também destes horários. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Eu te passo a palavra agora, cara, pra você poder começar falando aí sobre as suas expectativas de Yuyuhaku Show live action, cara. Estão altas, estão baixas, você acha que vai ser uma bosta, você acha que vai ser bom? Nessa questão, a gente já viu de tudo um pouco, né? Dependendo de quem pegar pra fazer, vai ser uma... O que eu penso, assim, é exatamente nesse sentido. Quem que vai realmente filmar o negócio, sabe? Porque a gente viu que eles saíram com Death Note, eles tentaram fazer uma adaptação da história, deram uma americanizada na parada e ficou com nojo. Tanto é que eu nem assisti, cara. Eu soube desse live action aí, feito pela Netflix, Death Note e tudo mais. O Alanios, ele tinha comentado comigo, ele assistiu, entendeu? E depois que ele falou comigo que o negócio é uma bomba completa, mesmo tendo o William Defoe lá no negócio, na produção... A melhor coisa do anime, tá? Não salvou e eu não quis nem ver. É tempo perdido. Eu acho que você gasta melhor o seu tempo assistindo Dragon Ball Evolution. Nossa senhora, que isso aí. Aí foi uma comparação pesada e eu dou graças a Deus de não ter visto ainda. Porque o Dragon Ball Evolution você já espera que vai ser ruim, entendeu? Death Note é uma destruição de conceitos e de personagens de um nível. Então, indo por esse lado, dependendo de quem for fazer, pode ser um próximo Death Note, sabe? Agora, se eles aprenderam... Porque você olha lá, não é difícil de fazer uma porrada de live action de anime e tal. E alguns ficaram muito bons, tipo o do Bleach, por exemplo. Eu acho que pode ficar muito bom se eles realmente passarem o projeto pras pessoas certas filmarem, entendeu? O negócio é o seguinte, cara, também. Em contrapartida, igual a Lance falou, a gente teve o live action do Bleach aí. E nós temos que trazer aqui como exemplo, pra poder acreditar que esse live action do Yu Hakusho pode ser bom sim, o do Samurai X, cara. Que, olha, o primeiro e o segundo filme são excelentes do Samurai X. O terceiro, ele é bom também, mas ele dá uma titubeada ali, dá uma derrapada em alguns momentos e tal, algumas coisas que acontecem. Mas o live action do Samurai X, pra mim, foi um dos melhores já feitos até hoje. Levando em consideração obras adaptadas de animes, games e tudo mais. E, falando da parte dos games, nós tivemos aí uma adaptação feita pela própria Netflix, que todo mundo gostou e está ansioso pela segunda temporada, que é o nosso querido The Witcher. Tem o nosso querido Henry Cavill aí, como Geraldão. Já tá sendo gravado a segunda temporada, ele machucou, teve um negócio lá, vai atrasar um pouquinho as gravações e tudo mais. Mas é um seriado muito foda, cara. Então, a Netflix parece ter aprendido a lição, Alanios. Porque eles criaram um live action como The Witcher, assim, respeitando muito do que tem na lore dos livros, né, que eles pegam ali. E criou um negócio muito legal, cara. Eles dão uma enxugada em muita coisa, não tem como. A adaptação de um livro, por exemplo, pra uma série de TV, e é uma coisa que eles não podem enrolar demais também, acaba tendo isso mesmo, é comum. Mas, assim, com base no que foi feito na Netflix, o que eles aprenderam, eu acredito, eu espero, eu tenho a esperança de que o Yu Yu Hakusho live action vai ficar uma coisa muito foda também, porque ele tem muito potencial pra isso, tem arcos fodásticos pra isso também. Obviamente, eles devem começar ali daquele comecinho que a gente conhece, né, o Yusuke morre, vai pro outro mundo, começa a conhecer melhor os seus poderes, e assim vai, né, lutar com o Riei, depois ele se torna amigo, e o caramba. É, se for um filme, vai ser interessante aquela primeira parte onde ele conhece os três. Onde ele conhece os três, não, porque o quadro ele já conhecia, né. Onde ele conhece o Riei e o Kurama ali, fechar aquele primeiro arco, né. Vai dar uma enxugada do caramba, mas eu acho que é legal fechar desse jeito. E aí, isso eu abriria margem pra fazer aí dois filmes aí, pra poder chegar a partir do torneio, se realmente ficar um negócio muito legal. O torneio ali contra o Koguro ali no final. Só pra deixar claro, Alanios, pra galera, que num anúncio da Netflix, pessoal, quem não viu, né, eles não deixam, claro, pontuado assim pra gente, se vai ser um filme ou uma série. Eles não disseram. Eles simplesmente anunciaram lá que vai ter uma série da Netflix lá, baseada no Yu Hakusho, então live action, né, desse anime e tudo mais. E que eles não podiam comentar mais nada além disso, mas que a coisa é muito boa, que a gente pode esperar coisas boas disso aí. Então, eu espero, eu espero que seja uma série. Porque aí a gente consegue aproveitar, eles vão conseguir aproveitar, né, muito mais o desenvolvimento da história sem ter que enxugar tanto, igual um filme eles teriam que fazer. Tem a parada de um anime que tem no Netflix, que é o Kakegurui, que é um anime de apostas e tudo mais, que tem a versão live action também, que é em episódios. Então dá pra seguir a mesma linha ali, e ficou muito bom. Eu acho que dá pra seguir a mesma ideia. O do Samurai X deu certo, não foi pela Netflix, a gente sabe, que não foram eles que bancaram, mas o do Samurai X em três filmes deu muito certo, porque eles se basearam não necessariamente no mangá e naquele anime clássico, eles se basearam no Shin Kiyoto Ren, que é o novo episódio de Kiyoto, que ele é mais curto, realmente são uns ovos ali só. Então deu pra dar aquela enxugada e fazer desse jeito. Como o Yu Hakusho, até onde eu lembro, não tem nenhum ovo trabalhando um novo episódio, ou na verdade sim, uma nova leitura dos eventos, então é melhor fazer uma série e realmente picar entre filmes pra gente ter conteúdo. Dá pra picar, dá pra deixar em chuto, dá, mas é melhor fazer série. até mesmo pra gente poder aproveitar melhor os arcos mais fodas que o Yu Hakusho tem, né cara? Por exemplo, esse do torneio, cara, é um dos melhores arcos da vida, mano, já criados em animes. A gente tem um desenvolvimento muito grande dos personagens que a gente conhece ali, dos principais, a gente conhece muitos outros personagens, é onde tem o Toguro também, claro que o Toguro aparece antes do torneio, a gente sabe muito bem disso, mas ali ele tá com o time dele também, entendeu? Enfrentando outros participantes de tudo. E uma coisa que eu quero, eu espero que eles façam, é que esse negócio seja pra maiores de 18, com sanguinolência pra tudo que é lado, porque Yu Yu Hakusho é assim, não tem jeito. E se eles tirarem essa parte, porque assim, a brutalidade do Toguro é muito por conta desse lado do anime, e se eles colocarem um negócio muito capado, perde um pouco da graça pra quem já conhece como é o anime. Isso daí eu concordo com você. E outro motivo pra ter o torneio e ter o Toguro é o Luiz Fire Mota dublando o Toguro. É, exatamente. A gente vai assistir a versão dublada, e se não tiver a Luiz Fire Mota lá, a nossa voz de rock balboa deliciosa aqui do Brasil, no Toguro, que ele também faz, aí eu vou ficar muito chateado. Vou reclamar muito no Twitter. Eu também vou, vou xingar, mas como assim? Vocês fazem um negócio e não chamam o Luiz. É, isso vai ser muita sacanagem, mano. E, obviamente, os dubladores originais, né, cara, desses personagens aí, do Yusuke, Kuwabara, Hiei, Kurama, todo mundo ali, cara, eles têm dublagens muito únicas, assim, os personagens. E nem as dublagens do anime, cara, que é uma versão muito brasileira, sabe? Cheia de gíria, cheia de coisa que só a gente aqui no Brasil entende, sabe? Rapadura é doce, mas não é mole não, e tudo. É excepcional, cara, a dublagem. Então eu espero que seja nesse sentido também. Eles fizeram uma adaptação muito boa, cara. Todas as piadas, que são coisas mais regionais e tal, eles conseguiram trazer e ficou realmente um negócio muito único. Acho que, de todas as dublagens de anime que tem, assim, sinceramente, essa, eu acho que é a melhor de todas, exatamente por conta dessas adaptações que eles conseguiram fazer que ficou genial. E também, cara, se eles não fizerem a música de introdução, o Corre Corre da Cidade Grande, Tanta Gente Passa e Estou Só, eu vou ficar chateado. Muito chateado. Eu não espero que tenha uma abertura, porque é difícil um live action ter abertura da anime. Sim. mas, meu amigo, se tiver aquela musiquinha de fundo no começo, assim, os caras correndo, fazendo as coisas e tal, não sei o que, aquela musiquinha de fundo ali durante os primeiros minutos só pra fazer a referência, meu amigo, vai ser, olha... É, cara, é que nem você falou, mano, eu concordo 100%, é difícil eles fazerem esse um live action, né, mas, cara, não custa eles colocarem ali só pra poder fazer a referência, entendeu? A galera vai ficar muito feliz com isso. Bom, meus amigos, então é isso, cara. A gente só queria trazer esse videozinho aqui pra vocês pra poder falar sobre as nossas expectativas do Yu Hakusho, trazer alguns exemplos de live actions feitos pela Netflix e outros também que não foram feitos, como é o caso do Samurai X, pra exemplificar a nossa expectativa com relação a isso. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês esperam desse live action do Yu Hakusho? Vocês preferem um filme? Vocês preferem uma série de TV? Quais arcos vocês mais querem ver adaptados? Vocês estão com medo disso aí? Diga aqui embaixo, cara, coloque as opiniões de cada um de vocês, a gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente e também deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou? Seu dois morado, vou pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma